E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje passando pra gente falar um pouquinho do que realmente vende bem dentro da Amazon. Então, fica comigo nos próximos minutos. Quando a gente fala de Amazon, tem uma condição que eu gosto muito, que existem algumas ferramentas até pelo mercado norte-americano ser mais evoluído do que o nosso mercado, que facilitam um pouco a nossa assertividade quando a gente fala de escolher produtos pra vender dentro da Amazon, tá certo? A Amazon Brasil, como eu já falei em um outro vídeo, se você quiser voltar aí e procurar, onde eu falo que a Amazon realmente chegou no Brasil agora, mas quando a gente conversa com o pessoal da Amazon, eles dizem que eles estão apenas em 1% de todo o plano que eles têm pro Brasil. E sim, como um marketplace extremamente estratégico, né, vamos dizer assim, um marketplace extremamente preparado pra fazer o que faz, eles já têm o seu plano traçado e eles vão evoluir. A gente tem algumas coisas que o próprio site fornece pra gente, tá? A Amazon já tá fazendo publicidade dos produtos dela, isso tem aumentado as vendas dentro do perfil da Amazon, tá? Dentro do nosso perfil da Amazon, por exemplo. A gente testa a Amazon desde o ano passado, pra ser bem sincero aqui no Brasil. Nós não entramos em 2012 com livros por não ser a nossa categoria. E o ano passado a gente testou várias categorias, não só a categoria de cosméticos, até porque não havia nem liberação no começo, aí não ia ter busca mesmo dentro dessa categoria, tá? Agora a gente já tem praticamente todas as categorias dentro da Amazon. E a Amazon, se você notar dentro dos produtos que você anuncia, tá certo? Você vai ver que alguns tem ali dizendo o ranking da categoria. Se você clicar ali naquele ranking, eu vou botar o print aqui na tela. Roberto, bota o print! Se você clicar dentro desse ranking, você consegue navegar por ranking de categoria, subcategoria, e ao mesmo tempo, dentro dos seus produtos, você consegue saber o que é mais vendido. Ali é um ranking de vendas. Falando de ranking de vendas, eu consigo saber onde eu tenho que focar as minhas energias. Por quê? Se eu tenho um ranking de vendas, se eu não estou vendendo algo, alguém está vendendo, tá certo? Então é um trabalho constante de acompanhar os seus produtos, pegar a expertise que você já tem de curva A, de fora da Amazon, né? Trazer para dentro do ambiente da Amazon, ao mesmo tempo, fazer o check desses produtos para você entender se esses produtos são sim buscados, são sim pesquisados, tem vendas dentro desses produtos, certo? Quando a gente fala disso, você sai na frente porque você consegue saber onde focar as suas energias e até mesmo se os seus produtos são... Ah, tem venda? Ah, não, nunca vende. Ah, não, não tem mesmo, não está no top ranking. E aí você consegue entender do ambiente de ranking em qual posição que ele está, tá? Trazendo um pouco números, tá certo? A Amazon vem subindo nessa escala, tá? A última vez que eu olhei ele já era o 32º site mais acessado do Brasil, tá? Isso aí comparando com todos os sites mesmo do Brasil. Já é um dos e-commerce mais acessados do Brasil, tá? Então temos que estar lá com posicionamento estratégico e para aproveitar as vendas e principalmente tentar pegar esse começo. Ela aceita pessoa física, aceita produto usado, aceita pessoa jurídica, tá certo? Hoje muita gente me pergunta, a lei é obrigatória inserir a nota fiscal lá dentro da Amazon? Não. O que eles prezam muito é o código de rastreio dentro da Amazon, tá certo? Que você insira esse código de rastreamento dentro da Amazon, de preferência de meios que eles consigam rastrear, porque se você não utilizar uma das transportadoras que aparece ali, que é correio, mas uma porrada de transportadora, não for um rastreio daqueles, você vai ter um prazo de recebimento mais longo, porque eles não conseguem identificar quando realmente o seu produto foi entregue. Você vai colocar ali, mas eles não conseguem saber se aquilo realmente aconteceu, tá certo? Então, Amazon 2019, 1% ainda, mas crescendo e evoluindo estrategicamente. Também use a estratégia, aproveita o que o canal te mostra para você focar o seu tempo e a sua energia, que é pequena e curta, em coisas que realmente vão vender dentro do seu negócio, tá certo? E quando você fala de levar o seu mix para a gente concluir de um lugar para o outro, se você utiliza, por exemplo, a plataforma Bling, né? Se você usa o RP Bling, hoje tem integração direta com a Amazon e você não vai ter custo nenhum a mais para poder pegar os seus produtos e levar para lá. Tirando a mensalidade ali de R$19,90, que no meu ver, principalmente para a gente validar o canal, é extremamente importante e é extremamente válido pagar esse valor para você realmente poder usufruir dos serviços da Amazon ali e poder participar desse começo, que pode ser muito interessante, tá? Eu já peguei vários marketplaces no começo no Brasil e o tempo bom que não volta nunca mais, porque agora já estão lotados de sellers e aí a gente começa a ter concorrência e diversas outras coisas que acontecem, tá certo? Então, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aí sobre a Amazon e ao mesmo tempo, um grande abraço e até a próxima. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce, a parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual, ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever, clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.